Fala, galerinha! Hoje o Arruma Essa Mala veio fazer um passeio tipicamente bogotano aqui na Colômbia. Vocês vão conferir tudo depois da vinheta. Agora é manhã de domingo e eu vim conhecer o Parque Simon Bolívar. É um parque enorme, tem 360 hectares, segundo o nosso livro informativo aqui da Colômbia. Ele é mais ou menos o mesmo tamanho do Central Park, em Nova York. E aqui tem um monte de coisa legal para se fazer, um passeio bem típico da população local, porque o pessoal vem para fazer exercício, andar de roller, de bicicleta, brincar com as crianças, passear com o cachorro, enfim. Ou simplesmente curtir aqui a vista, que é muito bonito e eu vou mostrar para vocês. Aqui no parque tem alguns pontos de Wi-Fi gratuito também, só fazer um cadastro ali, tem direito a uma hora. Tem banheiro público aqui também, que é bem limpo, super bem conservado, só não tem papel higiênico e água para lavar as mãos, pelo menos no que eu usei. Gente, saiu lá do Parque Simon Bolívar. Já estou na Zona Rosa, que é onde estou hospedada. Vou dar uma passeada aqui de tarde e é uma área onde tem bastante comércio, bastante restaurante. Tem duas ruas ali, cheio de bar, de balada. Então, para quem gosta desse tipo de passeio em viagem, esse bairro aqui é o local. Como é domingo, tem muita coisa que está fechada, tem coisa que ainda vai abrir agora de tarde. Então, eu vou aproveitar para almoçar primeiro e depois vou mostrar um pouco como é que é essa zona aqui para vocês. E o tempo aqui em Bogotá, ele é bem maluco, como eu tinha falado em outro vídeo já, que novembro é temporada de chuva. Todo o tempo bom que fez de manhã, que saiu até sol, já choveu e agora está bem nublado, mas pelo menos não está chovendo mais. Esse local onde eu estou agora é chamado de Zona T, dentro da Zona Rosa. Isso porque são duas ruas em formato de T, perpendicular uma à outra. Elas são fechadas ao trânsito e tem basicamente bar e restaurante. E aqui deve ficar bem bonito de noite porque está cheio de luzinha, tipo de Natal aqui em cima. Então, eu vou voltar mais tarde para mostrar para vocês. Cara, vocês pensam em uma pessoa azarada. Sou eu. Acabei de saber que está rolando lei seca hoje aqui em toda a Colômbia, não só em Bogotá, por causa de uma prévia do Partido Liberal para as eleições do ano que vem. Com isso, não se pode comprar bebida, seja em supermercado ou até em restaurantes e bares e tal, desde as seis horas da manhã desse domingo até seis horas da manhã de segunda, que é quando eu estou indo embora. Então, eu queria mostrar para vocês como é que é a rua aqui que tem os bares e as baladas da Zona Rosa. Só que não vou conseguir porque a grande parte deles está fechada, nem abre, porque só vende bebida. Então, não faz nenhum sentido mesmo abrir, né? Vocês pensem agora no azar número dois. Eu voltei aqui na Zona T para mostrar as luzinhas acesas aqui no teto, mas está tudo desligado, provavelmente, porque tudo ao redor está fechado também, por causa da lei seca. Bom, gente, então é isso. Último dia aqui em Bogotá, encerrando aí essa série de vídeos do Arruma Essa Mala na Colômbia. Espero que vocês tenham gostado. Se não assistiu os outros vídeos, vou deixar eles aqui do lado. assiste eles também e te inscreve no canal, que vai continuar tendo vídeo toda quinta-feira, como de costume. A gente se encontra na semana que vem. Um beijo. Tchau.